Quando lemos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, nos deparamos com um texto bíblico muito lindo. A Bíblia diz que Jesus estava pregando à beira da praia, e ali na beira da praia, Pedro e os seus companheiros estavam frustrados, desanimados. Depois de uma noite cansativa de trabalho ao estar na pesca e não pescar em nada, eles estavam voltando para sua casa e estavam lavando as suas redes. O contexto não era bom, o contexto não era normal. Eles haviam trabalhado a noite inteira e não haviam tido resultado. Jesus está às margens do Mar da Galileia, e como de costume, Jesus sempre estava naquela região ministrando a Palavra do Senhor. A maioria dos milagres de Jesus aconteceram exatamente às margens do Mar da Galileia. Foram 35 milagres durante o período que Jesus andou e permeou nesta terra. A maioria desses milagres aconteceram naquela região, e naquele dia Pedro não sabia, André não sabia, os seus amigos não sabiam, mas já havia sido projetado um novo milagre para acontecer. O contexto da vida de Pedro era negativo, trabalharam e não tiveram resultado. O seu barco estava totalmente dotado pelo desânimo, totalmente dotado pela vontade de desistir. A pesca não deu certo, mas de repente a Bíblia diz que Jesus olhou e viu o barco de Pedro. Segundo a história nos conta que neste período de pesca, haveria no mínimo dois mil barcos ali naquela localidade. Jesus poderia escolher outros barcos que tivessem tido resultado, que tivessem tido uma pesca boa, uma noite de trabalho produtiva. Mas é exatamente naquele contexto que Jesus decide escolher um barco de alguém que está frustrado, com vontade de desistir, com vontade de ir para casa e recomeçar no outro dia. É nesse momento que Jesus nos dá uma lição, que quando pensamos em desistir, Ele se aproxima e diz para mim e para você, não desista, tente outra vez. Jesus se aproxima do barco de Pedro e diz, Pedro, me preste o teu barco. Talvez se fosse eu ou você, não pediríamos o barco de Pedro emprestado. Quem sabe escolheríamos um barco que tinha tido um resultado maior, mas a Bíblia diz que Jesus escolheu o barco de Pedro. Porque ainda que não tenha dado certo da primeira vez, ainda que não tenha dado certo da segunda vez, Jesus diz para mim e para você, tente mais uma vez, volte novamente para a pesca. Jesus entra no barco de Pedro, usa o barco de Pedro, mesmo o contexto sendo negativo, Jesus entrou no seu barco e decidiu usá-lo. E quando terminou, olhou para Pedro e disse, Pedro, volte novamente para a pesca, dessa vez eu irei com você. Não desista, não pare, ainda que o contexto tenha sido negativo, tente outra vez. A ordem de Deus para a sua vida é, não deu certo da primeira, não deu certo da segunda, tente mais uma vez, eu estou no seu barco, eu irei contigo na pesca. E a Bíblia diz que Pedro disse para o Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Tente mais uma vez, debaixo do poder da autoridade da palavra de Deus. Pedro tentou, voltou para a pesca e o resultado foi um grande milagre da pesca maravilhosa. E a Bíblia diz que o milagre da vida de Pedro alcançou também os seus companheiros. Não desista, tente mais uma vez, o milagre que vai acontecer na sua vida vai alcançar você, a sua casa, a sua família e todos que estão ao seu redor. Depois do milagre, Pedro disse para o Senhor, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Porém, Pedro não sabia que aquele milagre não era para distanciar Jesus dele, mas sim para aproximar um pouco mais. Jesus olha para Pedro e disse, não Pedro, de agora em diante você será pescador de homem. Porque Pedro não desistiu, porque Pedro insistiu e porque Pedro obedeceu a voz do Mestre quando disse, tente mais uma vez, Jesus muda a história de Pedro. Pedro até aquele momento pescava peixes vivos para depois matar, agora ele irá pescar homens mortos para trazer a vida. Tudo isso porque Jesus disse para Pedro, Pedro, vide a mim, eu vou contigo no teu barco, a pesca agora vai ser comigo, eu estarei com você, mudarei a sua história e te darei uma intensidade na sua vida. Pedro alcançou do Senhor o milagre e ainda mais, recebeu do Senhor um chamado, uma vocação de ser pescadores de homem. Não desista, o que Deus tem para você é muito maior do que o que você imagina. Tudo o que você precisa fazer é permanecer tentando, insistindo, persistindo e crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Fazendo assim, o YouTube sempre te notificará quando um vídeo novo subir aqui no nosso canal. Deus abençoe.